A história do HMS Hood. Salve e comenta se quiser a parte 2. O HMS Hood foi o encoraçado da Marinha Real Britânica que foi lançado em 1918 e entrou em serviço em 1920. Ele foi considerado um dos navios mais poderosos de sua época e serviu como navio almirante da frota britânica durante os anos 1930. E ele pode ser encontrado no link dos comentários. Durante a Segunda Guerra Mundial, o HMS Hood foi enviado para interceptar o navio de guerra alemão Bismarck que estava navegando em direção ao Atlântico Norte para atacar comboios aliados. No dia 24 de maio de 1941, durante a Batalha do Estreito da Dinamarca, Bismarck disparou um tiro que atingiu o Hood, causando uma explosão que partiu o navio ao meio e afundando em apenas alguns minutos. 2.415 tripulantes. Apenas três sobreviveram.